Galera, antes do vídeo começar, deixa seu like para fortalecer ainda mais nosso canal. Tamo junto! Cara, a gente tava subindo o elevador ali, e eu te perguntei como é que tá, vamos lá, em comparação com o mesmo período do ano passado, né, a preparação pro Mr. Olimpia, tu falou que tá, agora tá mais adiantado? Tamo adiantado comparado com a outra preparação, tamo bem de cabeça, e o Shape tá indo muito bem a cada atualização pro meu coach, ele também tá muito confiante, muito contente a cada atualização, então, cara... Que bom, cara! Tudo pra dar certo esse ano, cara. Pois é, mas assim, tu tá chegando na época de ficar muito puto também. Ou já tá na época de ficar muito puto? Tá tratando faixa direitinho? Tá tudo certo, exatamente por isso, o que ele tá falando que tá adiantado, é porque ele começou mais cedo, sabe quando tem o cursinho pra vestibular, que tem de um ano, tem de seis meses, ele tá fazendo agora o de seis meses. É o mesmo conteúdo... Na verdade, ele fez de um ano, né? É, então esse mesmo conteúdo, que antes ele fez um intensivo aí, recentemente, ele agora tá fazendo o extensivo, entendeu? Entendi. Então, por isso que tá adiantado, e aí, aderindo ao programa mais tempo, tende a ficar um pouco mais fácil. É claro que, pô, quando falamos da alta performance, mas fica um pouco mais tranquilo pra ele perder peso. A grande pira, o grande problema é perder peso, não é, tipo, deixar igualzinhos dois lados? É tudo isso, né? É construir, né? É construir, mas no caso dele, falando das categorias do fisiculturismo, a dele tem essa questão, de ter um peso, proporcionar altura. Então, pô, e ele claramente é um cara que, se deixar o peso dele, vai pra 130, vai passar, vai até 140. Só que ele tem que bater 103 pela estatura dele. Então, essa é a parte mais difícil, é fazer, desenvolver os músculos, crescer de tamanho, só que não o peso da balança. Ou ganha-se pra depois perder. E aí, nessa perda, tem que perder, secar toda a gordura, o máximo que puder, e deixar só a massa muscular. Entendi. Então, é muito que é mais difícil. Então, a categoria open, pô, é difícil dizer que a categoria open é mais fácil, mas, nesse sentido, o cara não se preocupa com a balança. Mas a categoria open, o cara, ele tá preocupado em ficar esquisito, né? Gigantesco, enorme, bruto, não é? Sim, também. Porque é isso que é open. Mas hoje se fala muito estética também. Tem sempre o cara que é o freak, que é o cara mais bizarro, assim, no palco, e tem, hoje, mais é trazer essa harmonia que tem do físico dele, mesmo pra categoria open. Mesmo na open? É. Entendi. Ver os caras maiores querendo ficar com a cintura, antigamente, era, né? Tinha os caras com a cintura muito maior. Agora, galera... Pô, mas não é maneiro ver os caras monstruosos também, né? Divertido. Fica, caralho. Quando eu comecei, eu me inspirei nos grandes mesmo. Pois é. Rony Coleman, na época, Kevin Levrone, Lee Priest. Só os bravos. Só gente foda. É, o Rony é, porra... Os caras falam do Arnold. O Arnold é pico, caralho. Mas o Rony... Mas o Arnold, ele tinha uma estética bonita, né? O Rony já era inteiro, assim, grande. Diferente. Pra mim, uma apresentação do Rony que me marcou é uma que ele fica dançandinho no palco, ele fica de costas, dá uma reboladinha. Que pira, moleque. O cara gigantesco. A bunda dele parece uma pilastra. É isso mesmo. Pois é, pra tu, cara, sempre foi um tesão do caralho treinar? Sempre. Cara, isso eu não consigo entender, meu irmão. Antes de entrar na academia. É um lance de estético que você olha e fala assim, nossa, que da hora, ver assaltado e tudo. Mas depois da primeira competição, depois da primeira competição e tu começa a entender como é que é o game, aí tu, caraca, é muito mais além do que só o corpo aqui em frente ao espelho. Quando é que tu se ligou que tu gostava de ser assim, fortão? Tu tá, tu tinha quantos anos? Tu era molecote? Cara, é engraçada essa história, o pessoal acha que é até mentira, mãe. Eu já contei, eu não sei se foi no Flow aqui, não lembro, mas já contei. Eu bem novo, andando com meu irmão, porque eu só saia de casa se meu irmão saísse. Aí a gente foi no salão da amiga dele. Aí eu passei em frente a um espelho grandão, assim. Lá em casa o espelho era pequeno, assim. Então eu só vi a minha cara. Aí eu passei em frente o espelho, assim. Aí eu olhei pro lado, assim, e vi o reflexo. Tipo aquela cena do Homem-Aranha, quando eu corto e saio no espelho. Foi a mesma coisa. Eu olhei assim, eu falei, caraca. Aí eu mostrei a barriga e disse, caraca, bicho, eu sou desse tamanho. Aí todo mundo olhando assim, o que esse idiota tá falando? Aí foi daí que eu pensei, caralho. Você era grande sem saber que era grande? Sem saber que era grande. Todo mundo falava assim, ah, o Ramon é grande, mas eu olhava assim, nada. Mas quando eu vi no reflexo e vi a vida saltada e tudo, foi depois também que eu comecei a praticar calistenia e comecei a ter uma definição melhor. Aí eu comecei pra escola com a manga levantada e agora vai. Virou uma parada, na real eu sou grande. Aí depois eu conheci o esporte. Entendi. É bom, a minha experiência, eu lembro, vamos lá, a última vez que eu passei no espelhão desceu, eu fiquei, nossa, meu irmão, achava que meu busto tava menor. Normalmente é isso, né? O vidro do carro, né? Nossa, caralho. Mas eu tenho uma teoria pra isso, eu acho que a gente não, né, cada um fala por si, mas assim, pô, eu não gosto da academia, eu não gosto do exercício. Eu tô treinando há 23 anos. Mas o cara gosta do resultado do exercício físico. Então eu acho que é com isso que você se acostuma. Então, pô, vamos lá agora botar 500 quilos no leg. Eu tenho certeza que muita gente vai adorar. Nossa, eu quero morrer, mas pô, tu quase morre, literalmente quase morre. Então você se acostuma com a sensação, né? Tipo assim, pô, aí ele olha lá, pô, na real valeu a pena. Eu falo, não tem arrependimento do treino que foi realizado. Então vai pra academia, às vezes o final de preparação tá cansado, ele sabe, ó, só vem. Vem, aqui a gente tá o jeito, irmão, vai indo. Chega quando acaba o treino, pô, na real, ainda bem que eu vim, valeu a pena. Então é meio que um processo mental que você se acostuma. Então pra mim, ó, pra mim, assim, foi meio... Eu quero que vire o meu estilo de vida, porque ele ainda não é meu estilo de vida. Se fosse meu estilo de vida, não faltava mais. Então é só, é assim, pra mim não é mais um incômodo, tá? Pra mim não é mais, cara, é vamos treinar, vamos treinar. Você tem que treinar todo dia, entendeu? Mas não é, tipo, eu não tenho prazer, sabe? Eu sei o que eu tenho que fazer, é diferente. Mas a partir do momento que eu tô tentando transformar isso no meu estilo de vida, que aí eu não tenho... Que aí, cara, entrou na minha rotina mesmo, tá? Tô quase lá, já tá na minha agenda todo dia, mas ainda não é minha prioridade número um naquele horário e deveria ser, sabe? É diferente pra você, que você sabe até a hora que você vai comer, né? Inclusive, você fez quantas refeições hoje? Já tô na minha quinta refeição, vou pra sexta daqui a pouco. Pra última, praticamente. E o que você come? O que você comeu na última, vai? Sabe tudo igual? Não são todos iguais. Não, não. A primeira café da manhã, pô, vou lá e vai, hein? Quem quiser ser campeão do Olimpia aí. Papel e caneta na mão, é só fazer isso aqui, ó. Não precisa, né? Vai um dia, eu vou acordar, se olhar no espelho e falar, caramba, o Olimpia. Caralho, né? Aí vai, tira os óculos assim, põe de novo, tira os óculos. Faz força, assim. Então, a primeira refeição é quatro fatias de pão, pão integral, melhor, quatro ovos inteiros e um pouco de geléia no pão. Segunda refeição... Mas tu não bebe nada? É seco? Ah, uma coca zero, um café preto. Tá, isso aí pode rolar. Tá bom, tá bom. Segunda refeição, um shake de whey com banana. Quanto tempo depois? Três horas depois. Aí depois, três horas depois, que é minha refeição pré-treino, são 200 gramas de carne e... Não, 250 de carne e 200 de arroz ou batata. Aí depois, pré-treino, é a mesma quantidade, 250 de carne... Balancia e o caralho, né? Pô, obrigado que isso aqui, tu tá fazendo... Isso não é nada pra mim, imagina pra ele, entendeu? É. Você consegue pensar? Quatro fatias de pão, quatro ovinhos mexidos ali? Nossa senhora. Eu termino de comer, eu falo, cadê? O que aconteceu aqui mesmo? Come bem devagarzinho. Não dá pra tacar uma salada pra encher? Eu faço isso em algumas refeições. É? É liberado fazer. Tá. Mas é... Entendi. Entendi. É meio que na hora ali, que passa uma hora, tu já tá fome. Enchei a barriga de água. É. Caralho, meu irmão, ainda faltam oito semanas. Mas, ó, anteont... Não. É, anteontem, o Cris, que é meu coach, né? Ó, como é que foi diferente? Anteontem, a gente fez um treino de... Anteontem, fizemos um treino de corsa, não foi? Uhum. Aí foi... Primeira refeição foram seis pães, já mudou. Aham. Quatro ovos. Segunda, duas bananas e whey, o shake de whey. Aí a terceira de pré-treino foi 400 gramas de arroz, 280 de frango, mais dois cookies grandes. Adoro um cookie, né? E um segredinho, que eu não vou falar. Aí, pós-treino, foi... Sim, mas o segredinho vai na injeção, viu? Tô brincando. É o azeite que vai em cima da comida. Aí, pós-treino, já vai um hambúrguer com fritas e um pedaço de banana, ou um pedaço de bolo. E depois, 200 de arroz, 300 de arroz, frango, 250 e a última um wheyzinho. Eu tenho certeza que tem uma galera anotando, cara. Então, mas vou te falar assim. Por favor, anotem, é o segredo. Nem parece monótono, parece legal. Tem um sanduba e tudo, porra. Tem, mas aí é só quando ele libera a refeição livre, que essa ideia é dia de refeição livre. Entendi. Mas existe, né? Pelo menos. Existe, graças a Deus. Mas na finaleira ele já não deixa tanto. Mas sabe que tem atleta que já não quer lixar, né? Tipo assim, porque ele vai comer... O prazer ali é muito rápido. Tá, então libera o hambúrguer. Comeu, acabou. Aí fica, porra, caramba, só isso. Mano, é horrível. Eu dou a primeira mordida e a metade falo, não, mano. Vai comendo bem devagarzinho, entendeu? É, mano. O Correia falava que é o seguinte, que a preparação vai passando, ele tinha que comer mingau. Eu tô comendo até escondido dos meus filhos. Tô indo lá pro quarto. Porra, filho, não vai dar, ó. Só hoje que eu posso. Nem a batatinha. Aí é fora, mas eu entendo, cara. Tá passando a preparação, aí a colher vai diminuindo, entendeu? Ele come com a colher grande, no final come a colherzinha bem pequenininha pra render, entendeu? No final eu tô comendo uns grãos de arroz assim, ó. Que medo. Bom, é isso, galera. Essa live foi muito boa. Mas o que você achou desse podcast e de toda essa conversa? Deixe seu comentário e sua curtida. O vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima e forte abraço.